Está aí a Lesbão Veloso, vereador do PTB do município de Valência do Piauí Está acompanhando o senador João Santo Caldino Leito a satisfação da vereadora visitar a Lesbão, bom dia Fala satisfação, está visitando a Lesbão, até porque eu sou a Lesbão, nascido aqui em Lesbão Para mim é um prazer estar sempre a Lesbão, juntando aqui com o Ronaldo, com o Baladeira Com essa turma boa que a gente já conhece há muito tempo E em companhia do senador João Santo, é realmente um prazer a gente andar nesse Piauí A Lesbão Veloso não seria diferente Com o senador, a procura de fazer o senador, o próprio governador do estado do Piauí Bem, como é que tem sido a sua atuação lá na Câmara Municipal de Valência do Piauí? Bem, eu acho que a gente busca dentro da Câmara Municipal, dentro do Parlamento Melhores dias para o povo da gente, para o povo valenciano A gente procura sempre estar defendendo o povo Nós que somos vice-presidente daquela casa Temos uma bancada de 5 variadores dos 9 E é um prazer, a gente está sempre buscando a defesa do povo Eu acho que o variador, dentro daquilo que ele faz, é defender melhores dias para o povo da cidade onde ele mora Bem, o senhor tem sido um crítico das ações do prefeito Alcântara O que evidencia a sua posição forte ao atual gestão municipal, né? Exato, eu tenho sido um crítico da administração Alcântara Não do cidadão Alcântara, da administração Alcântara Porque tem levado a nossa cidade a dias ruins Entendendo? Agora mesmo nós estamos com um problema Começa-se a atrasar salários de funcionário Começa-se a atrasar salários de professor E isso não é bom Isso é grave, muito grave Até porque o Fundeb Já vem o dinheiro carimbado para isso Ontem foi dia 30 e não foi pago os professores E os dias exaladores estão a receber o mês de março E a situação da nossa cidade hoje Para quem já conheceu Valença há tempos atrás É uma cidade de precariedade Nós hoje estamos até a entrada da cidade de Valença Hoje está na Pissarra E por isso é que nós somos críticos No momento em que a administração começar a trabalhar Mostrar a população para que veio Porque o administrador tem que trabalhar para a população Nós vamos, assim como somos críticos hoje Podemos, amanhã se ele estiver trabalhando para o Valença aplaudindo E quais tem sido as alegativas do gestor em relação Principalmente esses atrasos do pagamento funcionalista Nenhuma explicação Ele diz sempre que não veio dinheiro Só que a realidade não é essa A realidade é que a prefeitura está super lotada Tem muita gente Inchaço de funcionário Inchaço da família toda, do prefeito Dentro dos cargos Das locações de trabalho, de serviço Como é a limpeza E outras que tem Então há um problema de recurso jogado fora Hoje Recurso que era para ser aplicado na cidade Está sendo aplicado Meramente fora daquele contexto que deveria ser aplicado E é por isso que o prefeito está nessas condições E se continuar dessa maneira Eu tenho certeza que em Valença vai virar um caos O senhor é candidato a prefeito em 2012? Como faz? Não, não Eu acho que a candidatura a prefeito Ela sai do anseio do povo Vereador, você Às vezes você coloca a sua candidatura a vereador E aí você tem uns amigos Tem algum município Alguma coisa, algum interior 5600 votos Você é candidato a vereador Agora prefeito é uma coisa que tem que sair do anseio do povo Assim como é governador Assim como é presidente da república Agora vereador, você tem a missão do dever cumprir? Tenho Tenho E queria fazer mais para a minha terra Está entendendo? Eu acho que um vereador que tem 4 mandatos consecutivos de vereador Ele deve muito a esse povo E eu acredito que eu ainda tenho Não tenho a missão cumprida Eu pretendo fazer muito mais ainda Por minha terra Obrigado Eu vou deixar Presidente da sociedade Obrigado.